Simbora! Vem tirar da solidão Vem para o Holodun Vem dançar no Pelô Vem, meu amor, chegar pra cá, me dá a mão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o Holodun Vem dançar no Pelô Vem, meu amor, chegar pra cá, me dá a mão E fico assim, querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o Holodun Vem dançar no Pelô Vem, meu amor, chegar pra cá, me dá a mão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o Holodun Vem dançar no Pelô Vem, meu amor, chegar pra cá, me dá a mão Quando eu te vejo, paro lá no seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sente o seu corpo me abrigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra o meu coração E é pra você que eu quando essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodônio, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá me dar a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodônio, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá me dar a mão E fico assim querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra o meu coração E é pra você que eu quando essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodônio, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá me dar a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem, vem, vem amor, me tirar da solidão Vem para o holodônio, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá me dar a mão Vem, vem amor, me tirar da solidão Vem, 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 vem Vem, 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 vem dançar no pelô E só assim conquistarei o seu coração